Visão de Mercado com Rogério Cabral. Oferecimento. Univem, Centro Universitário Eurípides de Marília. Vilagem Marcas e Patentes. A marca que registra. Breda Sistemas. Tecnologia a serviço de sua empresa. Unimed Marília. Cuidar de você. Esse é o plano. Colégio Cristo Rei. Construindo futuros. E produtiva. Assim. Associação Comercial e Industrial de Marília. JDP Energia Solar. Transforme seu telhado em uma usina solar. Chalé Lanches. O melhor sabor da região. C&M Seguros. Seguro só com corretor de seguros. Azeitonapreta.com Ferman. Produtos que facilitam seu dia a dia. Centro Automotivo Porto Seguro Marília. Onde a qualidade e transparência se entendem muito bem. Tecnoplus. Mais tecnologia para sua vida. Audio Clean. Porque ouvir bem é viver bem. Home Coworking. Escritórios compartilhados. Vidraçaria Amazonas. Presente nos melhores projetos. Porte. Uniformes corporativos. Rocha Contábil Marília. Pierut Estúdio. Produção musical e áudio publicitário. Matelar. Confiança absoluta. Olá. Univem inaugura Polo EAD em Garça. Lançamento oficial contou com autoridades locais, empresários, comunidade acadêmica e convidados. Polo visa oferecer a mesma qualidade e excelência consolidadas ao longo de mais de 50 anos pela instituição de ensino superior. Doutor em Direito Vanderlei Rodrigues fala sobre as novas diretrizes do MEC implantadas em dezembro de 2018. Um dos principais especialistas sobre educação jurídica do país, ministra, aula magna no Univem. E mais no quadro Café com Pipoca, Toshio Ito entrevista Roberto Hashimoto da H2R Service. Não saia daí. Posição de mercado está no ar. Garça ganha Polo de apoio presencial do Univem EAD, que é mantido pela Fundação de Ensino Euripe de Soares da Rocha. Solenidade foi realizada na ASSIG, Associação Comercial e Industrial de Garça. O evento contou com a presença de autoridades locais, empresários, reitor e pró-reitores da instituição, coordenadores e professores dos cursos, mantenedores e convidados. O Polo visa oferecer a mesma qualidade e excelência consolidadas ao longo de mais de 50 anos pela instituição de ensino superior. Segundo o coordenador do núcleo de EAD do Univem, Leonardo Bottega, dentro do EAD são implantadas as metodologias ativas, ou seja, com foco no aluno. No nosso Univem EAD a gente implementa as metodologias ativas. O que é isso? É o foco no aluno, é a metodologia centrada no aluno. Então, todos os esforços de tutoria, de material, de conteúdo, são dirigidos e personalizados às dificuldades, às demandas do aluno. Não é uma aula expositiva, como no modelo tradicional, é uma aula mais interativa, participativa, onde o aluno promove o autodesenvolvimento dirigido e orientado pelos nossos tutores. A gente enxerga um polo na nossa região. A região de Marília é um grande polo que tem algumas cidades satélites. Marília é a principal, mas nós temos cidades importantes na nossa região, como Pompeia e Garça, principalmente no Conselho de Ecossistemas de Inovação. Nós trabalhamos esse conceito do EAD, ou da educação presencial, ou EAD, um conceito ampliado, onde a gente leva tanto a educação, quanto o conceito de inovação e de empreendedorismo. E nesse conceito de um grande ecossistema, que o Univem é a principal entidade protagonista da criação desse ecossistema na nossa região, a cidade de Garça tem um papel importantíssimo com suas áreas de vocação, na indústria, principalmente na indústria de eletroeletrônicos, na indústria de agronegócio, na indústria de TI também, temos um polo aqui. E o Univem vem para a Garça para trazer sua expertise de formação de talentos, mas também de ajudar a cidade de Garça a criar um ecossistema de inovação para reter esses talentos aqui na cidade e gerar novas empresas, principalmente de base tecnológica. Qual a estratégia do Univem de lançar na cidade de Garça? É facilitar realmente o acesso do aluno à estrutura. Aqui em Garça vai funcionar como um laboratório e também um ponto para ele fazer as provas presenciais. E qual o diferencial desse método? O grande diferencial do nosso Univem AD com foco nas metodologias ativas é um acompanhamento mais intensivo, um acompanhamento proativo pela equipe de tutores. Toda disciplina conta com dois profissionais que vão atender, que vão buscar a resolução de problemas junto com o aluno e vão caminhar junto com o aluno até a conclusão de cada uma das disciplinas ofertadas. É um acompanhamento mais intenso, é mais próximo, para fazer com que o aluno se sinta parte de uma equipe, parte de uma sala de aula e tenha consigo a certeza de que vai acessar o conteúdo e cursar as disciplinas da melhor forma possível. Presente ao lançamento, o prefeito de Garça, João Carlos dos Santos, parabenizou a iniciativa do Univem e firmou parceria com a instituição para obtenção de descontos nos cursos à distância para os servidores municipais. Um momento igual a esse retrata a realidade, é o olhar para o futuro, é a importância da educação na vida de todos nós, em especial dos garcenses, que da sensibilidade de toda a direção, da reitoria, de todos os docentes da Univem, enxergaram aqui uma grande oportunidade. E nós ficamos muito felizes, não só pela Univem ter escolhido o Garça para fazer o seu primeiro polo em EAD, mas também porque ela percebeu a oportunidade e a potencialidade da nossa cidade. Eu acho que tudo isso favorece na construção do desenvolvimento que nós desejamos para o nosso município. Então é importante nós criarmos oportunidade, buscar novas tecnologias, uma forma mais dinâmica de ofertar a graduação dos garcenses e tenho certeza que a Univem vai encontrar aqui em Garça um ambiente adequado, que com certeza irá favorecer a todos nós garcenses, a favorecer o desenvolvimento do nosso município, que esse é o nosso desejo. Então nós estamos muito felizes de poder partilhar deste momento com a Univem. E tenho certeza que fizeram a escolha correta e que tem um bom projeto, que está muito alinhado com tudo aquilo que Garça deseja e o nosso esforço no sentido de viabilizar tudo isso. O reitor do Univem, doutor Luiz Carlos de Macedo Soares, que iniciou sua carreira jurídica em Garça, disse que oportunizar uma educação de qualidade é a missão da instituição. Eu tinha uma dívida de gratidão com essa cidade e resolvi então montar o primeiro polo de educação à distância nessa cidade, é porque Garça e a região de Garça é uma potência muito grande, jovens, adultos, que muitas vezes, para deslocar até Amarilha, é difícil, né, com o propriedor, com o seu próprio salário, muitas vezes. Então eu falei, não, eu tenho que fazer alguma coisa, entendeu, para a cidade de Garça. E assim foi, conversei com os meus pares, conversei com o meu grupo estratégico, né, e, Eureka, exatamente isso. E isso foi aceito pelo prefeito municipal, pela Câmara Municipal, pelo comércio, pela indústria, desde a início tem nove novos parceiros, né, na qual os seus funcionários poderão, entendeu, estudar, entendeu, com bom desconto, né, nas mensalidades e trazer para cá então tudo aquilo que aprendemos em nossa instituição, que a Fundação, como disse, completou 52 anos de sucesso, 52 anos distribuindo a riqueza maior, que chama-se educação ética para jovens, hoje pais, hoje empresários, né, que passaram pela instituição e muitos estavam aqui hoje nos prestigiando. Então é isso que nos deixa felizes demais para um dia como esse, né, de inverno, com o sol causticante desde cedo, também é dizer assim, olha, que bom que vocês vieram para a Garça. A pró-reitora do Nivem, Raquel Ferraroni Sanches, destacou a preocupação do centro universitário em democratizar a educação, oferecendo a todos uma oportunidade para realizarem uma graduação e pós-graduação de qualidade sem a necessidade de se deslocarem para a Marília. O Nivem entende que o seu papel é promover a educação e agora promover as transformações, levar essa mudança da sociedade para o maior número de pessoas possível. Então, entendendo que a educação é um direito dos cidadãos e que por meio dela se trabalha em prol das grandes transformações da sociedade, do setor produtivo, nós caminhamos nessa direção e entendemos que Garça é uma cidade próxima à Marília, mas que tem uma certa distância e que isso pode, para alguns alunos, representar uma nova oportunidade de acesso à educação. Então, Garça é o nosso primeiro olhar de investimento para a ampliação dos nossos polos. A intenção é que esses polos possam se multiplicar e crescer na medida tal que nós consigamos atender a todas as cidades de Marília e região. O Nivem EAD oferece 12 cursos superiores de graduação à distância e dois cursos de pós-graduação Lato Senso, onde os alunos necessitam, durante o decorrer do curso, participar de forma ativa. O curso depende muito da participação do aluno e se não há uma participação devida, senão o engajamento, tende a haver dificuldades. É por isso que a nossa tutoria tende a ser cada vez mais intensa e proativa, para promover esse engajamento e o autodesenvolvimento do aluno e evitar que haja falta de motivação e falta de envolvimento dele com as disciplinas e com os colegas e tutores. O polo está instalado na Praça Ilmar Machado de Oliveira, número 28. O polo já foi oficialmente inaugurado e ele já fez parte do nosso último processo seletivo. Então, nós já temos alunos em Garça e hoje estamos inaugurando a estrutura para acomodar, para receber esses alunos de Garça a qualquer momento, em qualquer horário, com a nossa estrutura para dar suporte ao acompanhamento das disciplinas. Então, já estamos em funcionamento, já estamos com a equipe, já temos nossos alunos em Garça. Lembrando que o processo seletivo continua aberto. O nosso processo seletivo não cessa, ele fica o tempo todo aberto. Então, manifestando o interesse de entrar no nosso Nivem AD pelo polo de Garça, é só entrar no nosso portal www.ead.nivem.edu.br, fazer a sua inscrição, escolher lá o polo de Garça ou o polo de Marília, e já iniciar imediatamente os seus estudos. O ingresso é em fluxo contínuo. E, veja a seguir, doutor em Direito, fala sobre as novas diretrizes do MEC implantadas em dezembro de 2018. A grande preocupação que traz, que a diretriz traz, é no sentido de preparar o profissional no sentido de desenvolvimento de competências. E, veja a seguir, e, veja a seguir. Salas privativas, ambientes para treinamentos, salas de reuniões, auditório, estúdio fotográfico, secretaria e escritório virtual, networking. Agregue valor ao seu trabalho e produza com sustentabilidade. Conheça os nossos serviços. Home Coworking. Avenida República 802 Marília. Vamos juntos conquistar o mundo Seu lugar é Cristo Rei. Qualidade, garantia e ampla experiência. Com estrutura e maquinários modernos, com profissionais qualificados. Porte, uniformes corporativos, parceria com os melhores fornecedores, atendimento personalizado, pronta entrega, abrangência nacional, atendendo todos os segmentos e seus variados setores. Porte, uniformes corporativos. Em Marília, loja e fábrica na rua São Luís, 1355. Fone 14-3301-1790. Vidraçaria Amazonas. Comum ou temperado? Vidros para todo tipo de construção. Produz e instala box para banheiro, espelho, fachadas, kit sacada e muito mais. Vidraçaria Amazonas. Presente nos melhores projetos. Telefone 3454-7922. A Daron do Brasil é uma empresa de aparelhos auditivos que está no mercado há 17 anos, se dedicando ao bem-estar da saúde auditiva, com uma estrutura completa, moderna e pronta para atender você. Aqui em Marília, você tem toda esta estrutura na nossa parceira e representante, a AudioClean. Temos aparelhos auditivos de todos os modelos, tecnologias e que cabem no seu bolso. Entre em contato e saiba mais. AudioClean. Porque ouvir bem é viver bem. Consulte um otorrinolaringologista. O pronto atendimento da Unimed Marília está totalmente ampliado e reestruturado para cuidar ainda melhor de você. O novo espaço garante agilidade, conforto, tecnologia e atendimento humanizado nas urgências médicas. A ala pediátrica funciona 24 horas, oferecendo às crianças uma experiência diferenciada, com carinho em cada detalhe. Pronto atendimento Unimed. Pronto para cuidar de você. De olho nas novas diretrizes curriculares que devem ser implantadas até o final de 2020 e inserido no processo de inovação que permeia todos os cursos do ensino superior, Univem, por meio do curso de Direito, realizou aula magna com o professor doutor Horácio Wanderlei Rodrigues, um dos principais especialistas sobre educação jurídica do país. Doutor em Filosofia do Direito e da Política e mestre em Instituições Jurídico-Políticas pela Universidade Federal de Santa Catarina, Horácio Wanderlei Rodrigues disse que instituições devem estar preparadas para enfrentar as novas diretrizes aprovadas em dezembro de 2018. Nós temos uma mudança muito grande com relação... Teremos, né, nos próximos anos uma mudança muito grande em termos de mercado de trabalho na área do direito. Nos Estados Unidos, a associação, a ABBA, né, que trata... que seria a UAB americana, ela estima que até o fim da década, ou seja, até o final do ano que vem, 30% dos trabalhos jurídicos e das atividades jurídicas que existem serão extintas. E ela prevê uma redução de mercado de trabalho bastante grande para os próximos 10, 20 anos. Essa é a realidade americana. No Brasil, a gente já começou a sentir isso. Ou seja, determinados escritórios que trabalham com demandas repetitivas, como a advocacia bancária, por exemplo, eles têm reduzido muito o número de advogados e substituídos por computadores ou robôs com inteligência artificial. Porque eles fazem o trabalho de uma maneira muito mais rápida e mais precisa. Então, nós teremos realmente uma redução, acredito eu, do mercado de trabalho nos próximos anos. Pelo menos, do mercado de trabalho tradicional. se abrem outros mercados de trabalho. Porque o mercado de trabalho na área do direito, para o futuro, ele caminha muito mais no sentido da conciliação, da advocacia preventiva para empresas e não empresas. O complice, que é uma questão nova que está emergindo muito, principalmente a partir do combate à corrupção. Nós temos as startups jurídicas, ou seja, nós temos um conjunto de realidades que vão demandar profissionais com a formação um pouco diferente daquela que nós temos nos advogados tradicionais. Então, algumas portas vão se fechar e outras portas vão se abrir. A questão é saber se as portas que vão se abrir elas são suficientemente grandes para abarcar todo o conjunto de profissionais que a gente forma ou não. Nós temos também uma outra situação que é até onde os profissionais que estão no mercado têm condições de se adequar a esse novo mercado. Eu tenho, a minha perspectiva é de que muitos dos profissionais que estão hoje no mercado não vão conseguir se adequar a essa nova realidade e nós vamos ter um desemprego dos atuais advogados o que pode abrir um mercado de trabalho para os novos que já venham com a formação diferenciada. Segundo Wanderlei Rodrigues, a grande preocupação que a diretriz traz é no sentido de preparar o profissional no desenvolvimento de competências. No plano legislativo, as diretrizes foram aprovadas no ano passado, a grande preocupação que traz, que a diretriz traz é no sentido de preparar o profissional no sentido de desenvolvimento de competências. Os nossos cursos tradicionalmente são cursos que a gente chama de conteudistas preocupados em repassar conteúdo, conteúdo, conteúdo. A tendência agora é, não adianta você ter muito conteúdo porque o conteúdo está todo disponível na rede, qualquer um vai lá e acessa. É importante saber o que eu faço com esse conteúdo. Então, trabalhar competências é muito mais importante e nesse sentido a questão da resolução de problemas, por exemplo, ela é introduzida nas novas diretrizes, a questão das metodologias ativas, uma aplicação muito grande das competências que têm que ser trabalhadas para que os novos egressos eles saiam sabendo fazer e se adequar às mudanças que o mercado exige. Para o coordenador do curso de Direito do Nivem Ednilson Donizete Machado, a adequação às novas diretrizes tem sido implementada pela instituição de forma gradual. Nós temos uma perspectiva bastante importante porque hoje o mundo é digital. Então, o direito tem que acompanhar e tem que se atualizar e nós estamos atentos a essas modificações, estamos implementando aqui as medidas necessárias. Já fizemos isso há algum tempo, o ano passado fizemos a 36ª Semana Jurídica de Inovação Advocacia 4.0 e é uma continuidade desse trabalho, inserindo o curso de Direito num novo século, nas novas tecnologias. Os aspectos negativos é difícil mensurar, mas há uma transformação de cultura, uma transformação de realidade, inclusive de mercado, da qual a gente não pode escapar. Então, é mais pontos positivos do que negativos. Nós estamos vivendo um momento de muitas mudanças, mudanças contínuas, mudanças disruptivas e o direito tem sido atingido por essas mudanças. O direito tradicional carrega em si modelos e métodos que eram utilizados na época da Proclamação da República, ainda, em 1800, os professores davam aula exatamente como ainda dão hoje. Então, quando a gente traz o professor Horácio Vanderlei para vir falar para os nossos alunos que o direito mudou, nós temos uma grande satisfação e um grande salto para dizer para os nossos alunos assim, olha, o mundo mudou, o processo produtivo está mudando, o direito está mudando. Então, a gente precisa começar a pensar em como trabalhar esse processo na nossa metodologia, no nosso método de ensino e aprendizagem. Então, nós estamos começando a dizer para os nossos alunos, o mundo mudou e o direito mudou. Para o presidente da Comissão de Ensino Jurídico da OAB Marília Tayo Berlanga, as novas diretrizes visam preparar o aluno para o mercado de trabalho não mais como um interpretador da lei, mas sim como um gerenciador da lei. Essas alterações são importantes, são alterações boas. A resolução número 5 é editada em dezembro do ano passado com dois anos de prazo para entrar em vigor, ela traz uma série de alterações na grade curricular das faculdades e isso traz uma novidade muito grande para as faculdades que é a preparação do aluno agora não mais para o mercado de trabalho na forma de um interpretador da lei, mas sim um gerenciador da lei, aquele que vai buscar através da legislação a análise de caso prático e solução de caso prático. Hoje nós temos um novo código de processo civil que acaba obrigando o aluno a conhecer muito mais de perto a conciliação e a mediação. Então, isso também é contemplado na resolução número 5 do MEC. Para nós, da Ordem dos Advogados do Brasil, a gente vê com bons olhos a resolução número 5 do Ministério da Educação e Cultura e espera que as faculdades acabem preparando de forma mais correta ou mais próxima da realidade os alunos para o mercado de trabalho. O senhor analisa as principais alterações que o MEC vem propondo para os cursos jurídicos? Acho que elas são extremamente positivas. Se é o modelo ideal que eu pessoalmente projetaria não é o modelo ideal mas cada um de nós tem um modelo ideal. Me parece que dentro daquilo que era possível na realidade do momento porque você tem uma série de atores envolvidos você tem de um lado o interesse da UAB você tem de outro lado o interesse das faculdades você tem o interesse do governo então as diretrizes elas foram construídas durante cinco anos com a participação de todos os interessados. Então acho que a gente chegou num modelo que é bastante avançado e que era o possível dentro daquilo que nós temos. Agora vamos ver o que as instituições fazem com isso. E veja seguir o quadro café com pipoca. Tomando banho lá com moti lá e esfregando e nada de sair espuma. Aí o japonês estava do meu lado olhou para mim e falou nossa brasileiro é estranho e falei por quê? vocês tomam banho de moti? home co-work opção inteligente para reduzir custos e ampliar as suas fronteiras praticidade e espaço compartilhado de trabalho salas privativas ambientes para treinamentos salas de reuniões auditório estúdio fotográfico secretaria e escritório virtual networking agregue valor ao seu trabalho e produza com sustentabilidade rentabilidade conheça os nossos serviços home co-work avenida república 802 marília está precisando de móveis planejados sala de jantar e estofado sob medida vem pra cá eu garanto um bom negócio matela confiança bençoluta o pronto atendimento da unimed marília está totalmente ampliado e reestruturado para cuidar ainda melhor de você o novo espaço garante agilidade conforto tecnologia e atendimento humanizado nas urgências médicas a ala pediátrica funciona 24 horas oferecendo às crianças uma experiência diferenciada com carinho em cada detalhe pronto atendimento unimed pronto para cuidar de você como trazer lições de outra cultura para melhorar nossos negócios aqui no Brasil aprenda com o empreendedor Roberto Hashimoto da H2R Service Café com Pipoca Oferecimento Home Coworking Escritórios Compartilhados Olá Rogério Olá a todos que acompanham o nosso Café com Pipoca o quadro que visa inspirar você a empreender mais e melhor e para isso sempre trago pessoas com histórias interessantes e empreendedoras que é o caso do meu amigo Roberto Hashimoto Hashimoto San muito obrigado pela sua participação eu que agradeço pelo convite e essa oportunidade de estar conversando um pouquinho sobre experiências lá no Japão legal o Roberto ele é proprietário da H2R emprego do Japão e já há muito tempo você manda pessoas para lá assim como você também trabalhou como decassegue nos anos 90 sim sim mudou muita coisa de lá para cá? mudou bastante eu fui em maio de 90 para lá não tinha muita estrutura para brasileiro a gente tinha que se virar porque naquela época só ia a Nissei ou Isei ou Nissei e a primeira ou segunda geração e naquela época a gente ia com visto de turista e lá a gente renovava o visto para 3 anos visto residente hoje a estrutura que tem para brasileiro mudou muito naquela época hoje o brasileiro já vai com a estrutura já vai com o visto daqui do Brasil visto residente então ficou muito diferente e naquela época a gente ia realmente em 90 a gente ia para ajudar quem estava aqui no Brasil naquela época era uma época difícil aqui no Brasil então a gente que tinha oportunidade eu fui com 19 anos para lá para o Japão e a gente ajudava a família hoje as pessoas vão para benefício próprio não é mais decassegue hoje praticamente as pessoas vão como imigrantes para lá está esclarecendo para quem ouve falar não sabe o que é decassegue e o que é decassegue decassegue é a pessoa que vai para o Japão juntar dinheiro para voltar para o Brasil para melhorar de vida naquela época também havia ainda uma vantagem por causa de uma questão cambial a gente tinha uma valorização maior quando no comecinho final de 80 começo de 90 a pessoa trabalhava fazia suas horas extras e depois com o tempo muita coisa já diminuiu esse poder que tinha antes de financeiro já caiu bastante sim sim apesar de que hoje o câmbio está muito bom para pessoas que estão indo para o Japão tanto é que aumentou bastante a procura você passou um período difícil ali em 2008 teve uma crise e você estava cuidando de pessoas eu fui em 2005 por causa da nossa empreiteira ter pego umas fábricas novas e a gente precisava colocar brasileiros lá para trabalhar então me chamaram para lá a gente foi para erguer essas fábricas era para eu ficar até 2008 foi quando veio a crise daquele Brother Lima que fala afetou o Japão e para ter uma ideia a empreiteira que eu estava tinha 1600 brasileiros foram 1150 mandados embora meu Deus e o meu patrão vamos dizer ele era ele é muito humano e ele decidiu que para mim ficar continuar para ajudar essas pessoas a receberem seguro desemprego porque naquela época não se pagava o Chacarroquem é o seguro que hoje engloba o previdência social seguro desemprego e seguro saúde então a gente tinha que pagar retroativo retroativo seis meses para eles poderem receber então eu estava fazendo esse tipo de documento e a gente foi ficando até 2010 quando retornei em definitiva aqui para o Brasil e a partir daqui então você continua começa com o H2R dando toda essa assessoria para as pessoas que estão aqui e já querem na realidade quando eu fui para o Japão eu fui enganado então existia muito isso daí eu quis entrar nesse meio justamente para não ter mais esses problemas a minha intenção é ajudar as pessoas que estão indo para lá hoje as pessoas já vão pelo menos as pessoas que vão através de mim eles já vão sabendo aonde vai trabalhar qual cidade tudo certinho só apartamento que a gente não pode definir qual apartamento que é mas já vai tudo assessorado que hoje em dia os apartamentos são muito bem confortáveis muito ao contrário da nossa época antigamente onde dividia-se pequenos espaços com um monte de gente sim quando a gente acho que quando você foi também a gente morava num apartamento de dois dormitórios seis pessoas hoje não hoje as pessoas vão lá querem apartamento só para ele o ar condicionado mas assim não deixa de ser uma grande experiência de vida né Roberto com certeza a gente que bom pelo menos eu estive no Japão fui de Kasegi lá né e então a gente tenta sempre orientar as pessoas que estão indo pela primeira vez né pessoas que já estiveram lá né é mais fácil da gente trabalhar mas pessoas que vão pela primeira vez a gente tenta orientar tanta incerteza sim sim e uma coisa que eu prezo muito eu sempre alerto as pessoas é manter humildade lá no Japão porque o poder existia muito grande lá né então com o salário que você recebe você consegue comprar um carro né e as pessoas mudam né quando comprar um carro já muda né o comportamento dele então sempre manter humildade porque lá os japoneses você conquista né a confiança dos japoneses japoneses mas pra perder é rápido sim é rápido então você conquistando a confiança dos japoneses você tem de tudo mas não perca essa confiança dos japoneses eu acho que isso se torna uma grande lição até pra nós aqui na nossa segunda parte né da versão estendida a gente vai falar também sobre várias curiosidades que acontecem né que existem lá e algumas lições que a gente pode tirar da cultura japonesa pro nosso dia a dia né sim com certeza lá no japão a gente a cultura japonesa é maravilhosa né a gente morando só morando lá pra você aprender o que é a cultura japonesa não adianta a gente falar que a pessoa não vai entender mas a gente pode só terminar um pouquinho aqui falando sobre uma experiência sua num banheiro público japonês que você pegou um sabonete que não saia espuma na realidade quando eu fui pra lá em 90 nada tava escrito em português assim em nomadí né era tudo candia essas coisas assim então a gente não sabia o que era eu comprei um moti porque aqui no Brasil não tinha esses motis quadrados eram só os motis redondos o moti ele é um bolinho de arroz amassado assim né aí eu comprei esses motis quadradinho que vem ensacado tudo bonitinho e na fábrica que eu trabalhava a gente tomava banho tudo junto com o japonês tudo bem tradicional bem tradicional aí eu tomando banho lá com o moti lá esfregando e nada de sair espuma né aí o japonês tava do meu lado olhou pra mim e falou nossa brasileiro é estranho né eu falei por quê vocês tomam banho de moti com a esporinha e saiu eu falei nossa assustei o japonês né mas não ele foi no armário dele pegou uma caixa de sabonete e falou experimenta o sabonete do Japão experimenta o sabonete né mas são bastante graças a gente comete né hoje não tá muito estruturado né mas na época que a gente foi era que bom né a vida é feita acho que de várias dessas experiências e acho que isso que enriquece espero que você tenha aprendido um pouco e vai aprender mais a nossa versão estendida da web Roberto a sua família muito antiga que é pioneira aqui em Marília né e estamos também comemorando 111 da imigração 111 anos né de imigração japonesa a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso na outra parte e vamos comemorar aqui com uma pipoca pops pra encerrar o nosso quadro nossa agradeço muito a minha filhinha adora essa pipoca bom que legal e ficamos assim aguardo você na nossa versão estendida na web é com você de volta nos estúdios Cabral tchau café com pipoca oferecimento home co-working escritórios compartilhados você sonha em ser empreendedor de um negócio de base tecnológica você tem uma ideia de startup e não sabe por onde começar ou você já tem a sua empresa inovadora e chegou num ponto onde não consegue mais avançar o que você precisa é de direcionamento de pessoas especializadas trocas de experiências e um ambiente colaborativo que favoreça o seu desenvolvimento Centro de Inovação Tecnológica de Marília onde oferecemos um ambiente completamente voltado para ajudar você a desenvolver e ampliar o seu negócio além de espaço de incubação e pós-incubação oferecemos o Inove Space Co-Work um espaço exclusivo para o desenvolvimento de sua startup aqui você encontra salas individuais salas de reuniões e treinamentos com recursos audiovisuais participação em cursos, palestras, workshops e consultorias especializadas o edital de seleção de 2019 já está aberto venha saber mais em ciem.univem.edu.br ou pelo telefone 21050834 e até o início do 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 A JDP Telecom oferece soluções em redes de radiocomunicação profissional, projetos elétricos e de energia fotovoltaica, integrando produtos e serviços que atendam às expectativas de seus clientes, espalhados por todo o Brasil, de forma objetiva, eficiente e responsável. Uma empresa brasileira que oferece soluções inteligentes e sustentáveis para um mundo melhor. Avenida República 2601, Marília, São Paulo. Vidraçaria Amazonas. Comum ou temperado? Vidros para todo tipo de construção. Produz e instala box para banheiro, espelho, fachadas, kit sacada e muito mais. Vidraçaria Amazonas. Presente nos melhores projetos. Telefone 34547922. Gente, vocês já conhecem as lindas tábuas de carne da ferma? Hum, então eu vou apresentar essa novidade para vocês. Com ela, nossa vida na cozinha ficou muito mais fácil. Eu já tenho as minhas. Eu tenho a prática big, que é para grandes cortes, a mini prática, que é para temperos e pequenos cortes. Além de lindas, elas são muito práticas, higiênicas e bastante decorativas. Gente, é uma santa tábua. Fermam, exija esta marca. Vamos juntos conquistar o mundo, difundir amor, conhecimento, mais justiça e paz, sonhar alto eu vou. O meu lugar é Cristo, rei, lado esquerdo do peito, educação e respeito, um futuro feliz. O meu lugar é Cristo, rei, lado esquerdo do peito, paz e conhecimento, é o que eu sempre quis. O meu lugar é Cristo, rei. Tudo o que você sempre quis num só lugar. Este é o Chalé Viabosque. O sabor e a qualidade dos lanches, pastéis e panquecas Chalé, num ambiente super agradável, para você passar bons momentos com a família e os amigos. Amplo espaço, áreas interna e externa e reservado com playground para garotada. Curta o melhor da vida. Viabosque, para você que exige conforto, sabor e qualidade. Viabosque. Brigadeiro Eduardo Gomes, esquina com o patronato Maria. Seguro residencial, patrimonial e empresarial, automotivo, previdência privada, além de fiança locatícia e outros benefícios agregados a uma gama de serviços. Garanta já a tranquilidade e o conforto da sua família. C&M Corretora de Seguros. Telefone 3413-3555. E lembre-se, seguro é com corretor de seguros. Qualidade, garantia e ampla experiência. Com estrutura e maquinários modernos, com profissionais qualificados. Porte, uniformes corporativos. Parceria com os melhores fornecedores. Atendimento personalizado. Pronta entrega. Abrangência nacional. Atendendo todos os segmentos e seus variados setores. Porte, uniformes corporativos. Em Marília, loja e fábrica na rua São Luís, 1355. Fone 14-3301-1790. O Visão de Mercado fica por aqui. Você pode ver as nossas reprises aqui mesmo em nosso site visãodemercado.com.br e também em nossas redes sociais. O nosso e-mail contato arroba visãodemercado.com.br A todos vocês, uma excelente semana. Música 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 Visão de Mercado com Rogério Cabral. Oferecimento Univem, Centro Universitário Eurípides de Marília. Vilagem Marcas e Patentes. A marca que registra. Breda Sistemas. Tecnologia a serviço de sua empresa. Unimed Marília. Cuidar de você. Esse é o plano. Colégio Cristo Rei. Construindo futuros. E produtiva. Assim. Associação Comercial e Industrial de Marília. JDP Energia Solar. Transforme seu telhado em uma usina solar. Chalé Lanches. O melhor sabor da região. C&M Seguros. Seguro só com corretor de seguros. Azeitonapreta.com Ferman. Produtos que facilitam seu dia a dia. Centro Automotivo Porto Seguro Marília. Onde a qualidade e transparência se entendem muito bem. Tecno Plus. Mais tecnologia para a sua vida. Audio Clean. Porque ouvir bem é viver bem. Home Coworking. Escritórios compartilhados. Vidraçaria Amazonas. Presente nos melhores projetos. Porte Uniformes Corporativos. Rocha Contábil Marília. Pierutti Estúdio. Produção musical e áudio publicitário. Matelar. Confiança absoluta.